E a história do menino de 11 anos, vítima de maus tratos e que foi resgatado de dentro de um barril no fim do mês de janeiro em Campinas, virou música. O cantor Diego da Silva Caetano, o MC de Magrinho, é de Jundiaí e se emocionou com a história do garoto do barril. Há uns seis meses atrás eu vi meu pai chegando com um tambor de lata e umas correntes ali soldando. O artista também criou uma vaquinha online, que já recebeu o apoio de mais de 1.300 pessoas, arrecadando quase 60 mil reais. Então na hora eu dei um estalo, fui lá, criei uma vaquinha, fiz a vaquinha. A música já estava pronta ali no dia, mas como que já era tarde, umas 10 horas. No outro dia cedo eu fui solter a música com o link da vaquinha. O valor será depositado em juízo e a maior parte da quantia só poderá ser utilizada quando o menino estiver com 18 anos. Manda um anjo da guarda pra poder...